Sejam bem-vindos ao pôr do sol do amor 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 Sejam bem-vindos ao pão Sejam bem-vindos ao pôr do sol do amor Sejam bem-vindos ao pôr do sol do amor Sejam bem-vindos ao pão Sejam bem-vindos ao pôr do sol do amor Sejam bem-vindos ao pôr do sol do amor Sejam bem-vindos ao pôr do sol do amor Sejam bem-vindos ao pôr do sol Como toda história de amor linda Sejam bem-vindos ao pôr do sol do sol do amor Sejam bem-vindos ao pôr do sol do sol do sol E agora a recompensa de toda paciência E obstáculos faziam todo sentido Sim, somos a prova de que o amor Não precisa ser perfeito Muitas vezes pode até ser ridículo Mas só quem o tem Sente seguro e completo Espero que o nosso amor seja a essência De nossas vidas E nos guie sempre com muita sabedoria Certo Meus votos Minha vez Será que tenho bateria? Meu amor Como que expressa a profundidade do meu amor por você? Os meus sonhos para o nosso futuro? Ou o fato de que irei lutar por você todos os dias? Eis que hoje Realizo um dos grandes sonhos da minha vida Você é meu presente Você Me faz a melhor pessoa que eu poderia querer ser Meus votos Não são tão grandes Mas aproveito este momento Para comprometer te cuidar Te amar por toda a nossa vida Amo o que já sei de você E confio no que ainda não sei Que possamos evoluir Juntos Viver, aprender, amar O resto da minha vida com você Te amo Tchau 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 Bed and vodka that no, 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 no That's all I drink, I'm gon' change shit with you Clothes are scattered around on the floor But all I remember is Is that you can't do Yeah You can't do it 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 You can't do it